Vou trazer aí dois meninos, um casal que sua vida, viu Robson, esses meninos que eu vou trazer casaram no meu programa, se conheceram no meu programa e hoje virou uma família, viu? Vem aí, é Dio Filho e Nayara! Tô ligando só pra te dizer o quanto é bom estar ao lado de você Parece loucura viver essa ex-relação Porque o que eu sinto hoje é bem diferente, tudo tão novo e até meio inconsequente Mas o desejo é bom, eu vou deixar rolar Essa vontade é bem maior, não posso controlar, e quem diria onde a gente ia chegar Ah, é muita história pra contar, e agora a gente vai se amar Vou pegar te abraçar e beijar tua boca, sentir o teu corpo colado em mim Vou te levar pra minha cama e dizer que me ame comigo, fazer o amor safadinho Safadinho, safadinho, é do jeito que eu gosto, fazer amor gostoso Daquele jeito, nossa! Essa cadeia é Dio Filho e Nayara! Tô ligando só pra te dizer o quanto é bom estar ao lado de você Parece loucura viver essa ex-relação E o que eu sinto hoje é bem diferente, tudo tão novo e até meio inconsequente Mas o desejo é bom, eu vou deixar rolar Essa vontade é bem maior, não posso controlar, e quem diria onde a gente ia chegar Ah, é muita história pra contar, e agora a gente vai se amar Vou pegar te abraçar e beijar tua boca, sentir o teu corpo colado em mim Vou te levar pra minha cama e dizer que me ame comigo, fazer o amor safadinho Safadinho, safadinho, é do jeito que eu gosto, fazer amor gostoso Daquele jeito, nossa! Safadinho, 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 é do jeito que eu gosto, fazer amor gostoso Daquele jeito, nossa! Safadinho Safadinho, 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 saf Olha amor, você que está dificultando tudo entre nós Olha amor, a nossa história não pode acabar assim Desse jeito não pode ter fim Agora estou vivendo muito mal Sem ter o teu amor, sem ter o teu astral É tudo tão vazio, mas não é normal Olha amor, você me fez sofrer, mas eu já tentei de novo ter você E agora o que é que eu vou fazer? Vai lá jogar seu videogame, não sai de celular Não tem olhos pra mim, como não queria que esse amor chegasse ao fim E agora anda chorando por aí Não teve tempo pra me amar, achou que eu era só um brinquedinho seu Mas quando acordou já viu que me perdeu Quem me ouve pra você, agora eu tô vivendo e você já morreu Fale amor, você me fez sofrer mais em mim Eu já tentei de novo ter você, agora o que é que eu vou fazer? Vai lá jogar seu videogame, não sai de celular Não tem olhos pra mim, como não queria que esse amor chegasse ao fim E agora anda chorando por aí Não teve tempo pra me amar, achou que eu era só um brinquedinho seu Mas quando acordou, já viu que me perdeu Mas quando acordou já viu que me perdeu Quem me ouve pra você, agora eu tô vivendo e você já morreu Vai lá jogar seu videogame, não sai de celular Não tem olhos pra mim, como não queria que esse amor chegasse ao fim E agora anda chorando por aí Não teve tempo pra me amar, achou que eu era só um brinquedinho seu Mas quando acordou, já viu que me perdeu Quem me ouve pra você, agora eu tô vivendo e você já morreu Legal, Edinho, filho e Nayara de volta ao Festa Popular Mais um ano Mais um ano, graças a Deus Mais uma gente aqui Olha, eu não fui convidado pro bolo Uma festa de casamento, pro aniversário Mas pode ser padrinho da criança Pronto, melhor ser padrinho Porque tem que pagar as coisas da criança Legal, mas aí, vocês merecem a felicidade E eu sempre falo pras pessoas que se conhecem no Festa Popular, não é isso? Sim, você é nosso padrinho A gente se conheceu nos bastidores do programa 18 anos do Festa Popular, tá fazendo até menino É brincadeira, hein? Obrigado, viu, Nerivão? Obrigado pelo carinho Vamos junto Ó, receba a nossa lembrança do Festa Popular 18 anos Um pra cada um, pra não ter briga Cada um guarda o seu Se não, eu bato nele Se não, eu bato nele Mais uma vez, é um prazer pra gente estar participando desse programa Mais um ano com você, juntamente com o nosso amigo Claudio Roberto Tá aí, né? O pessoal que tá sempre dando uma força pra gente Claudio Roberto E a nossa música de trabalho nova é essa aqui Game Over Legal E o Claudio Barão, da transportadora, junto e misturado e a sua esposa Como é o nome da esposa dele? A Nelly Como é que é? É nome gringo, Nelly É a mulher que manda prender e soltar o Claudio Ela fala e ele tem que obedecer Comigo lá em casa não tem esse negócio A Jade pra falar comigo tem que se ajoelhar É isso aí Eu tô sempre debaixo da cama, não tem jeito, né? Nerivão, posso mandar um abraço? Pode Quero agradecer, claro, em primeiro lugar Nossos patrocinadores da Transmedeiro Claudio Roberto, Transmedeiros Muito obrigada Agradecer ao Vibiju e a loja Fernanda Chantri Que me veste os acessórios todos Maravilha Transmedeiro é do Claudio, né? É, aquele cabrinho ali É, parceirão, viu? Parceirão, obrigado, né? Tamo junto Feliz ano novo Feliz ano novo Tamo junto Boas festas, na verdade Maravilha Tá aí E nesse clima de Réveillon Vamos pra queima de fogo Bora Happy New Year Happy New Year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbor is a friend Happy New Year Happy New Year May we all have Our homes are willing to try If we don't, we might as well eg Mrs. Kevin เช Maggi No You How to You 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 Obrigado.